Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é de comprinhas. É, já faz tempo que eu fiz essas comprinhas e aí agora eu vim mostrar aqui pra vocês. E aí as comprinhas são dessa loja aqui, ó. Tem bastante coisa pra mostrar pra vocês. Bastante comprinha, né? Então aí, né, pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo aqui no canal. Não é inscrito? Deixa aquele like aí pra me ajudar. Se inscreva no canal se puder. Compartilhe, comente, né, se gostou das comprinhas, o que gostou. Alguma dúvida? Se tem algum preço ali, eu me esqueci de falar. Aí vocês aqui comentam, né, que eu vou lá na loja de novo e gravo pra vocês. Se vocês querem que eu grave mais coisa lá na loja, mostrando mais preço, deixa aí nos comentários que daí eu vou lá e mostro pra vocês. Então, vamos lá pras comprinhas. Vou mostrar pra vocês que tem muita coisa bonita. Então, vou mostrar pra vocês essas raminhos de flor que eu comprei, olha. Eu achei elas tão delicadas, ó. Eu comprei dois. Achei muito bonitinha, ó. Essa aqui eu paguei... Vamos ver aqui, vou colocar. Que demora pra focar. Hum? Que R$7,99 eu paguei nelas. Não tá focando muito bem, mas eu paguei R$7,99 cada um. R$8,00, né? E eu achei ela tão bonitinha, ó. Ela é bem delicadinha, ó. Bem bonitinha. Daí, eu comprei também esse amassador, né, de batata. Porque aqui eu amassava no garfo. Daí, a minha nora disse, Ah, só que eu compro o amassador de batata, que ele é muito bom. Aí, eu fui lá e comprei esse aqui. Paguei R$14,99. Ele é bem bom. Achei barato. Ele é bem firme, bem bom. Comprei também esse jogo americano. Ele vem dois, né? Eu achei ele bem bonito. Quero ver se quando eu for lá de novo, eu quero comprar mais. Daí, eu comprei assim, ó. Vem dois. Eu compro, mas é pra botar no balcão. Não sou muito de botar aqui na mesa. Mas pode botar também, né? Uma hora, eu fazer uma mesinha posta aí, aí eu coloco. Mas eu gosto mais de botar no balcão. Daí, eu comprei um só. Mas eu quero ver se eu compro mais. Agora, pessoal, quando é a primeira vez que eu fui lá, Eu queria muito esse item aqui. Porque eu vejo uns vídeos. E aí, nos vídeos que eu olhei, que eu sigo, Ela disse que pagou R$80,00. E que ela tinha visto que uma que ela segue Tinha pagado R$300,00, acho. Parece que foi isso. E eu achei por... Vamos ver se tá certo aqui. Por R$19,99. R$20,00, pessoal. E ela é bem forte, ó. Ela é bonita. Olha a cor. Eu, na verdade, eu queria uma vermelha. Mas eu cheguei lá, já não tinha mais. Daí, só tinha a verde, uma azul e uma cinza. Parece que era. Mas eu gostei. Foi dessa aqui também, ó. Fazer vários bolos, pudim. Fica bem bom. Por R$20,00. E é um material muito bom. Muito forte. Grosso, ó. Vale a pena. Valeu a pena. Comprei também. Esse, né... É... Marinex. Com esse pratinho. Porque aqui eu quero botar pudim. Porque eu não gosto, né... De botar em outro que não seja alto. Por causa da cauda. Daí, eu comprei esse aqui. Aí, eu paguei... Vamos ver se tá aqui. Paguei R$19,99 também. Ele é bem bom também. Ou posso botar outra coisa. Salada. Mas eu comprei mais pra botar pudim mesmo. Mas, né... Quando a gente precisa, a gente usa pra várias coisas. Comprei também esse aqui que eu tava precisando. Desse aqui também, ó. Eu achei ele bem bonito. Que eu quero pra botar também salada. Ou até fazer uma salada pra tampar. Botar no... Tenta geladeira pra não ficar cheiro, né? Então, eu comprei com tampinha. Esse aqui eu paguei. Não tem acho que o valorzinho dele aqui. Mas eu paguei R$35,00, né? Daí, esse aqui. Eu paguei. Aí, então, vou usar bastante. Comprei também... Deixa eu botar pra cá. Comprei aqui. E lá tem muita coisa, pessoal. Quem mora aqui perto. Que sabe aonde que é que eu tô falando. No Bazar Rodrigues. Vai lá. Tu não sabe o que que tu vai levar. Porque é muita coisa bonita. Daí, eu comprei esse potinho. Olha que bonitinho. Eu achei um amor. Quero fazer uma coleçãozinha dele. Se for lá de novo. E tiver mais, eu quero pegar. Eu quero renovar aqui uns potinhos que eu tenho. Já tão velho. E aí, eu quero comprar, assim, tudo. Porque eu adoro, assim, com flor, sabe? E esse aqui eu paguei. R$9,99. Eu achei super barato. Barato mesmo. Comprei também essa colher de silicone, ó. Eu queria mais uma, mas eu só achei essa. Essa aqui eu paguei R$9,99. Tá aqui o preço, mas tá muito apagadinho, ó. Daí não... Não aparece nem o de baixo. Acho que não aparece direito. Deixa eu tirar aqui pra vocês, né? É, mas foi R$9,99. E só tinha uma. Pena, porque não tinha comprado mais. Comprei também essa planilha aqui. Pancheta. Comprei essa plancheta. Que o meu filho e o meu esposo perguntaram. Por que eu comprei isso aqui? Aí, eu disse que como eu faço compras no mercado. E eu gosto de levar só uma folha. Pra ali marcar as coisas que eu tô comprando. E aí, eu disse que do que levar caderno. Ou ficar marcando em cima das coisas. Daí eu comprei esse aqui. Essa plancheta. Essa aqui eu paguei. R$6,99. Foi por isso que eu comprei. Que tanta coisa pra comprar. Por que você vai comprar isso aí? Mas eu gosto, ó. Pra mim vai ser bem útil. Quando eu for no mercado. Que eu gosto de ir com papel lá pra marcar. Então, é isso. Comprei esse aqui. Tá comprado. Não tem devolução. E eu preciso. E aí, eu comprei também. Esses potes. Bem simplesinho, ó. Comprei bem. Simplesinho. Porque eu quero botar feijão. Pra congelar. E eu achei ele bem baratinho, ó. E esse aqui. Eu paguei R$5,99, ó. Comprei cinco. Daí eu comprei dois. Essa cor assim. Que eu achei bonitinha. Aí eu quero botar feijão. Porque os meus já estão feios. Também eu quero fazer uma limpa ali. E quero me descartar daqueles ali. E aí, por isso que eu tô comprando, né. Uns novinho aí. Um mais bonitinho. Vamos ver se ele é bom, né. Achei barato. E por último, não menos importante. Eu comprei esse vazinho aqui. Que é onde eu vou botar a florzinha. Eu vou arrumar aqui. Ó. Que vai ficar bem bonitinho, ó. Que eu gostei. Não era esse que eu queria comprar. Era um outro. Que eu, uma outra hora eu vou lá. Vou ver se eu compro. Porque ele tava muito caro. Ele não tava no meu orçamento, né. Daí eu peguei esse. E eu gostei desse também. Eu tava em dúvida entre aquele ou esse aqui. Mas aquele lá era muito lindo. E esse aqui, eu paguei R$29,00. Tá pagadinho, mas foi R$29,99. Ó. Bem bonitinho. Daí depois eu vou montar ali com a florzinha. E mostro pra vocês. Em outro vídeo, quem sabe. E aí foi esse. Esse foram as minhas comprinhas. Espero aí que vocês tenham gostado. Já faz tempo que eu queria comprar essas coisinhas, né. Que eu tava precisando. Então aí, né. Deixando aí de novo. Se você não é inscrito aí. Não deixe de se inscrever no canal. De compartilhar. Pra me ajudar. Pra mais e mais pessoas que estão vindo aqui no meu canal. Me conhecendo. Conhecendo aí o meu dia a dia. Minha rotina. Deixa o joinha aí, né. Pra mim saber que vocês estão gostando. Pra mim fazer mais e mais vídeos. E comente, né. O que você achou do vaso. O que você achou da forma lá de pudim. Comente aí, se você quer mais algum. Que eu vá lá na loja fazer mais algum vídeo, né. Mostrando mais valores. Até esse vaso que eu falei. Que dessa vez eu não trouxe. Pode ser que na próxima vez eu trago. Mas se quer saber o valor dele. Então, deixa aí nos comentários. Então, um beijo no coração de cada um. E tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.